Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui mais uma vez trazendo um vídeo para o canal com dica de desenho. Dessa vez será um vídeo simples, mas de grande utilidade. Estarei usando um programa super leve, você consegue fazer o download dele na internet, gratuito, que é o Paint.net. No caso, o que eu estou utilizando aqui é o Paint.net versão 4.2.12. Deve ter outras versões atualizadas. Sendo que eu trouxe mais esse vídeo mesmo para mostrar para vocês como transformar uma imagem colorida em um esboço, um esboço para desenho. Sabemos que esse tipo de técnica tem como você fazer também manual desenhando, mas digamos que você queira fazer um desenho, ele é colorido e quer fazer o esboço dele, mas tem muito detalhe de luz, sombra e às vezes no início quem está desenhando tem uma certa dificuldade para poder fazer esse contorno de luz e sombra. E você pegando essa imagem transformando ela no esboço pelo Paint.net irá te ajudar muito. Aí você pode usar a tela grid, na verdade quem desenha sabe, são aquelas divisões em quadrado, numerado, que você pega uma imagem de referência e passa por uma folha em branco para você fazer seu desenho. Esse tipo de técnica também que eu vou estar usando aqui, que é para transformar uma imagem colorida em esboço. Você também pode usar na mesa de luz, pode usar em decalque também, que seria nada mais do que você pegar a folha, passar o grafite por trás e passar o desenho para a superfície. Geralmente isso é usado muito em desenhos maiores, quando você quer fazer um quadro, alguma coisa assim. Então gente, vamos lá. O programa como eu falei é o Paint.net e eu vou mostrar um exemplo aqui. Digamos que você está com um desenho do Goku, do Dragon Ball, para fazer, seja uma encomenda, a pessoa solicitou esse desenho, deseja uma arte com esse desenho e você tem que criar um esboço para fazer uma coisa um pouco mais rápida, agilizar o seu trabalho. Então você abre o Paint.net, né, você vai clicar, vamos dizer que você já está com a imagem, né, já fez o download da imagem, então o cliente enviou para você. Você vai clicar, abrir o programa, clicar em arquivo, abrir. Você vai abrir, vai localizar a imagem, pronto. Seria essa aqui, né, do Goku, já está aqui. E como agora transformar essa imagem que está totalmente colorida, né, podemos ver aqui, ó, dá para ver, né, a luz, né, sombra, né, do desenho, tudo bem detalhado e você queira adiantar o esboço dele, né. Então como seria a ferramenta? Você, deixa eu aumentar mais um pouco aqui, ó, centralizar, no campo efeitos, né, no Paint.net, você vai clicar em efeitos, artístico. A primeira coisa que você tem que fazer é clicar em esboço com tinta. Ah, mas Wallace, já não está colorido? Sim, só que primeiro você precisa realçar todos os detalhes, dos traços do desenho. Então você, primeiro, vai clicar aqui em bolso com tinta. E aqui, geralmente, ele já vem assim, ó, na metade, né, divido 50%, mais ou menos, o contorno com a tinta e a coloração. A imagem fica assim, você pode arrastar um pouco para cá. E aqui, ó, já podemos ver que dá para ver muitos detalhes, ó. Deixa eu só, é, cancelar aqui. Dava para ver muitos desses detalhes aqui do desenho, quando você bota o efeito com esboço de tinta, né, como eu expliquei lá, ele mostra muitos detalhes já do contorno, né, do desenho. Só que você precisa regular, isso aqui é de acordo com o desenho, que é a referência, na verdade, né, que você tenha e você faz esse controle, né. Então aqui, já podemos ver, ó, um monte dos detalhezinhos aqui na arte. Então, para essa arte aqui, né, eu vou botar o contorno com a tinta, zero, e a coloração, 100%. Vai ficar assim. Vou dar OK. Pronto. O efeito já apareceu. Vou mostrar aqui para vocês, ó, o antes, ó. Antes. E agora o depois. Então, vou dar um zoom aqui, ó, e podemos ver, ó, que já dá para ver uns contornos certinhos aqui, ó, das linhas, né, a parte de sombra, a luz ainda está aqui no desenho. Mas, e agora? Vocês devem estar perguntando, e agora? Então, o próximo passo é a mesma coisa, só que com outro tipo de efeito. É no mesmo campo, você vai em efeito, artístico, esboço com lápis. Então, o esboço com lápis, ele também vem na metade, quando você abre, porque eu já estava utilizando, né, antes de iniciar o vídeo, ele vem 50%, é, metade e metade aqui em cima, e você, ele fica assim, ó, tá vendo? Só que para essa arte, é como eu informei para vocês, isso vai depender do desenho, da referência que vocês tenham aqui em mãos, né, na verdade, no aplicativo, num programa que vocês estejam utilizando. Então, aqui, para essa arte, eu vou botar também o tamanho da ponta do lápis, aqui, mais fino, aqui, já podemos até ver, ó, já o, a gama, né, de detalhes que já aparece na imagem, e o intervalo, eu vou botar em 100%, porque eu não quero ele todo no esboço de lápis, eu quero que apareça um pouco a imagem, né, em preto e branco, porque vai facilitar mais ainda para eu poder fazer o esboço, se eu quiser passar para o papel, entendeu? Da forma, como eu informei, grid, ou por decalque, ou então por mesa de luz. Então, eu venho aqui, né, eu boto, aqui no caso, o intervalo, ele é 20, né, no esboço, e aqui vai ficar em 1, dou OK, e vai ficar assim. Vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês, olha só, quanto detalhe aparece, ó, a luz, né, o reflexo no cabelo, aqui, ó, a sombra, aqui também tem, né, aparece todos os detalhes aqui, ó. Isso facilita muito, na hora de você fazer o esboço, né, você pode imprimir essa imagem e fazer, né, técnica grid, como eu falei, que são daqueles dos quadrados, ou imprimir a imagem para poder fazer na mesa de luz, você passa, né, a arte para a folha, né, por cima, ou então decalque, né, como eu mencionei, que você passa o grafite por trás da folha e passa para a superfície que você quer desenhar, então isso ajuda muito, entendeu, é, adianta muito o seu trabalho, ou então você pode passar essa imagem, salvar ela, né, vai clicar aqui, arquivo, salvar como, e passar para o teu celular, não precisa ser exatamente no computador, passa para o celular e você tem aqueles aplicativos de tela grid, que ele já divide, né, a tela para você, e já te ajuda também, né, que você não precisa nem imprimir a folha, então já te facilita, então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, né, de mais um conteúdo aqui, né, um programa, é, um programa simples, um conteúdo simples, é, que tem acesso para todo mundo, e é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, se inscrevam no nosso canal, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos, e não esqueçam de ativar o sininho, para receber notificações dos próximos vídeos, e aguardo vocês na próxima, até mais, galera.